Sr. Presidente, Sras. Senadoras, Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes que nos acompanham pela Rádio Senado e pelas redes sociais. Nós estamos assistindo, Sr. Presidente, os, no meu ponto de vista, os últimos extertores de um governo moribundo. Um governo que não tem legitimidade e que, por isso, está ruindo, tendo como causa a sua incompetência e conduzindo, assim, o país ao naufrágio. Tivemos, essa semana, a sua derrota mais expressiva, que veio com a suspensão do processo de tramitação da reforma da Previdência, que deixa de ser votada não por conta da intervenção, mas por conta do fato de que faltam votos ao governo para aprovar essa reforma nesse momento. E o governo, de certa forma, se apropria da intervenção para dizer que não pode votar porque é uma proibição de tramitação de emenda constitucional. Então, para nós fica muito claro que essa que era dita pelo governo como a mais importante das reformas não vai acontecer antes das eleições. Isso, inclusive, desmistifica a ideia que o presidente golpista tentava vender de que era um reformista e que, como tal, seria aquele presidente que haveria de fazer uma reforma da Previdência, que, na verdade, de reforma tem muito pouco, porque vai atingir apenas e tão somente aos mais pobres e mais humildes. Então, derrotado pelos aliados, vítima de uma forte pressão popular, Temer reconheceu a sua derrota na Previdência e foi atrás de um novo mote. Foi roubá-lo das mãos de Jair Bolsonaro e abandonou a proposta das reformas e passou a investir de uma forma populista e responsável na área da segurança pública, que foi negligenciada por ele durante todo esse período. A intervenção militar no Rio de Janeiro, que também serviu como uma saída honrosa ao descarte da reforma da Previdência, é uma ação temerária, amadora, não planejada e extremamente perigosa. Não houve qualquer justificativa legal que a embasasse. Não houve qualquer avaliação dos resultados de intervenções anteriores realizadas pelas Forças Armadas do Estado, especialmente nos complexos da Maré e do Alemão. Não se sabe quantos homens estarão envolvidos ou quanto isso vai custar aos cofres públicos. O que se vê claramente por parte do presidente é o uso político do Exército, da Marinha e da Aeronáutica para compor uma peça de marketing parida pelo Palácio do Planalto, com a finalidade de elevar o conceito desse odiado presidente agora entre os eleitores de direita para que ele possa ter algum capital político no período eleitoral. É clara a bolsonarização do governo em busca de votos. E é absurdo e criminoso que as Forças Armadas sejam usadas em uma jogada eleitoral que também pode expor à população do Rio a supressão de garantias constitucionais importantes, como, por exemplo, a adoção de mandados coletivos de busca e apreensão. O que está claro é o objetivo da espetacularização, é a teatralidade dessas ações com as quais a mídia poderá se fartar nas suas reportagens. Há um grave avanço da violência no país, não somente no Rio de Janeiro, Especialmente no Nordeste, é Sergipe, é o Rio Grande do Norte, é Pernambuco, é o Ceará. São vários estados da Federação, o Espírito Santo. E o que é que esse governo propõe a esses estados que têm situações piores até do que o próprio estado do Rio de Janeiro? Por que o olhar dirigido somente para o estado do Rio de Janeiro? É porque ali é mais visível para todo mundo? Mas a população está morrendo nas favelas do Rio, mas nas periferias do Recife, de Natal, de Fortaleza, de outros estados e de outras capitais do Brasil. Portanto, senhor presidente, por conta disso é que hoje vamos fazer esse debate na sessão do Congresso chamada para isso e vamos nós do PT... E vamos nós do PT, agradeço a Vossa Excelência, e vamos nós do PT marcarmos a nossa posição, reconhecendo a gravidade da situação do Rio de Janeiro e do Brasil, mas discordando dessa intervenção tabajara, atabalhoada, equivocada, mal planejada, sem recursos definidos e olhando para um único estado da Federação, quando o Brasil todo clama pelo apoio do governo federal para enfrentar a insegurança e a violência no país. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente.